Oi meus amores, tudo bem com vocês? E pra quem é novo no canal, seja muito bem-vindo pra nossa turminha. E hoje nós vamos colorir três desenhos. O primeiro vai ser a Masha e o Urso, depois nós temos a Galinha Pintadinha e por último toda a Turma da Mônica. É bastante desenho hoje, hein pessoal? Então tá, fofuchos, vamos começar a colorir. Nós vamos começar pintando a Masha e o Urso e o Urso tá contando uma história pra Masha. E olha só, fofuchos, pra cada desenho de hoje nós temos uma palavra-chave. Ou seja, no vídeo inteiro são três palavras-chave. Será que alguém vai acertar? E olha só, fofuchos, pra cada desenho. 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 E olha só, fofinou o cruz. E olha só, fofuchos. E olha só, fofinou. Se inscreva no canal 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 Quem viu as três palavras chaves no vídeo de hoje Deixe no comentário Um grande beijo no coração de todos vocês Fiquem com Deus E a gente se vê amanhã